Está valendo! É do Inter! O time já manda por Hernanes. Que sebe agora a manda! Foi, 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 foi dele! Agora a vantagem subiu para dois gols. Diego Milito. Está bonito, está legal. É... Foi dele! Está fácil demais! Opa! Com três gols na frente. Já dá para beijar. Assim você entrega a bola de graça na defesa, né professor? Espeta, bonitão! Espeta! É... Foi dele! Olha o pessoal, não está com pena deles não. Vai ser uma sacola! Bonitão, põe capricho no passe, bonitão. Põe capricho no passe. Tirou o perigo do jeito que deu. Vai o Palácio. Que que eu vou dizer lá em casa? Que bela ensacada, hein? A vaca já foi para o brejo. Está sumindo até o chifre. Ah! Vai o Diego Milito. Olha que bom! É... Foi dele! Quantas pás de teca eles vão jogar em cima do caixão, hein? Na casa do chapéu. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque e não tinha com quem jogar. Está sozinho! Foi, 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 foi dele! Olha ele aí!